Camisa errada. Eu não posso estar usando uma camisa azul com fundo azul. Camisa certa, né? Tem que haver uma diferença entre o que eu tô aqui e aqui. Tomar cuidado com todos os objetos que você tem. Não é uma camisa errada, mas você pode ter problema de iluminação, porque se você tem a pele clara ou se você tiver uma pele escura, vai ter dois problemas diferentes. A tendência da câmera é querer clarear por causa da camisa preta e às vezes vai estourar a branca. Claro, neste momento, tá travado. E é muito importante que você tenha esse controle. Tem que travar a matiz, que é o bateiro branco, e tem que travar a exposição de luminosidade. Senão você vai ter variação na sua cor de fundo. Camisa também de cor certa. É muito diferente da cor de fundo. Assim o recorte também fica legal. Lembrando que o próprio boné em si também é um pouco mais escuro. Ele é vinho, né? E aqui é vermelho. E vai haver uma mudança de cor dependendo do sensor de cada equipamento que você vai utilizar. Agora a camisa azul faz sentido, porque o fundo é verde. Então eu posso usar a camisa azul. Como sempre, tomando cuidado com qualquer objeto, qualquer desenho na sua camisa. Mas posso utilizar. Então, gente, isso é só para você ter uma ideia. Esse chroma aqui que eu estou fazendo nesse momento, como vocês viram porque eu estou utilizando a camisa azul, é com fundo verde. O recorte vai depender, é óbvio, do seu programa de edição e da sua iluminação. Neste caso aqui, eu posso utilizar, e um programa que eu indico para vocês é o CapCut. No caso, no desktop ou também no seu celular. Você vai conseguir fazer um bom recorte. O problema do celular é que você tem que aumentar bem para você ver os detalhes. Ok? Uma coisa que vocês poderão notar é a questão de que o recorte, pelo menos na minha percepção, fica melhor com outro tecido, o azul, do que o tecido verde. Porque é da minha pele ser voltada para a pele clara ou amarelada. Tem esse detalhezinho. Lembre-se sempre. Evite que tenha tecido de chroma aqui aos seus lados. Infelizmente, na oficina eu tenho, mas está muito distante, quase não observa. Mas se você colocar aos seus lados, você vai ter reflexo de luz verde ou azul. Que vai fazer com que o seu rosto, principalmente no caso do chroma aqui verde, fique esverdeado em sua pele. E isso não é legal, né? Essa aqui é uma dica rápida. Se você quiser aprender bastante coisa sobre chroma aqui, de graça, é só você seguir essa playlist daqui. Tudo sobre chroma aqui você vai encontrar aqui, de graça. Essa playlist é exclusiva para você que está aqui assistindo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.